Viva, eu sou a Sofia, bem-vinda à Ideias Trazer por Casa e a mais uma Reflexão Minimalista. E o tema para hoje são aqueles momentos em que nós tentamos mudar os outros ou queremos que eles mudem. A reflexão de hoje vem pela mão de Elaine St. James, uma vez mais, e ela diz-nos o seguinte, pare de tentar modificar as pessoas. Tenho uma boa amiga que se meteu numa encrinca enorme há uns anos atrás, da qual ainda está a tentar afastar-se. Mas de facto não tem tentado com mais força do que eu. Gastei muito tempo e energia ao longo dos anos para que ela visse como poderia mudar a sua vida para melhor. As soluções para os seus problemas eram tão óbvias, pelo menos para mim. A questão principal é que, embora fale muito em como gostaria de mudar, não está realmente interessada em fazê-lo. Uma das coisas que se tornaram claras para mim desde que comecei a abrandar o ritmo da minha vida é que as pessoas fazem apenas o que querem. Compreender isto fez com que não fosse possível discernir a linha teno que existe entre ser-se solidária com alguém e atrapalhar o seu caminho. Quando vamos ao fundo da questão, não se pode mudar as pessoas. Elas só mudam quando estão prontas e maduras. Em última análise, todos temos de nos desenvencelhar dos nossos próprios problemas. Do que as pessoas precisam verdadeiramente é de alguém que as ouça e apoie. Isto inclui filhos e cônjuges. Agora limite-me a ouvir o que isto simplificou a minha vida e libertou-me muita energia para gastar-me outros objetivos mais agradáveis e produtivos. Muitas vezes nós tentamos ajudar os outros, especialmente aquelas pessoas que nos estão mais próximas, de quem nós gostamos, de quem, cujas vidas nós gostaríamos de ver melhores. Mas, de facto, nós não podemos mudar as vidas deles. Nós não os podemos mudar a eles. Nós podemos ajudar na medida em que eles deixarem, na medida em que eles queiram ser ajudados. E, por vezes, uma pessoa quer muito a ajuda de alguém, mas quer... Queria que alguém fizesse desaparecer aquele incómodo que lá está. Ou quer muito a ajuda de alguém, mas não consegue ver as mesmas coisas, porque ainda não chegou nesse ponto. Não quer dizer que venha a chegar um dia. Pode até haver a circunstância de uma forma bem diferente da nossa. Mas não precisa de o fazer. Só porque nós achamos que sim. Só porque nós achamos que o outro está no fundo do poço. Porque o outro até se pode sentir, não se sentir no fundo do poço. O outro pode não estar em apuros. Ou pode sentir-se em apuros, mas esses apuros lhe trazerem ganhos secundários. Seja como for. São, como em última análise, dizia Elaine, são os problemas dos outros e eles precisam se desenvencilhar dos seus próprios problemas. Nós podemos estar lá para ajudar, muitas vezes, dando este apoio. Ouvindo. Muitas vezes, especialmente quando há uma perda, seja a perda física de alguém, de algo, de uma situação na nossa vida, seja do que for, muitas vezes quando há uma perda sofrida por alguém, as pessoas em volta ouvem que não estão tão disponíveis assim para ouvir sobre aquela perda. Até porque quando há uma perda, a pessoa precisa de fazer o luto sobre aquilo, mesmo que seja um emprego, precisa de fazer o luto daquelas circunstâncias de vida que tinha antes e deixou de ter. E durante esse período de luto, ela precisa de falar, precisa de se reorganizar internamente, precisa de... é natural que pense muito sobre aquilo. Porque são estas três formas que nós encontramos naturalmente para nos reorganizarmos internamente. Uma delas é através dos pensamentos, outra, por consequência, através das nossas conversas, pelo menos com aquelas pessoas em quem confiamos mais, com quem nos abrimos mais, acabamos por falar mais vezes sobre o mesmo assunto. E, através dos nossos sonhos, não é? Vem muitas vezes ao de cima também porque a nossa mente continua à procura de soluções. Continua à procura daquela saída para aquela situação em que se encontra de desconforto. E nestes momentos, as pessoas em volta começam a esquivar-se, a ouvir falar sobre aquilo. Porque gera desconforto em nós, não é? Ouvir sobre as perdas dos outros gera desconforto em nós. Porque nós lidamos muito mal com a perda e isto faz-nos lembrar as nossas próprias limitações. As nossas próprias perdas ou a possibilidade delas poderem ocorrer. E como não lidamos bem com isso, também não lidamos bem com a perda dos outros. E aquilo que geralmente dizemos é, pensando que estamos apenas a motivar a pessoa a seguir em frente, é a dizer-lhe, pois, mas olha, isso agora faz parte do passado, agora segue caminho, esquece lá isso, segue em frente, agora olha, enfim, seja o que for. E tudo o que esta pessoa precisa neste momento, ou nós, quando nos encontramos na situação, é falar sobre aquilo. É ter aquele ombro amigo, sentir aquele apoio, só para desabafar, só porque muitas vezes precisamos de falar em voz alta, quer dizer, claro, não é? De pensar em voz alta para nos reorganizarmos internamente. Este é um tema um bocadinho diferente, não é? Mas foi por aqui que puxou a minha reflexão, o pensamento. Muitas vezes é este apoio que nós podemos dar, é uma grande ajuda. É claro que há situações e situações. Quando aquele luto se estende ao longo de muito tempo, e aqui o tempo, o período ideal de luto é muito relativo, é muito subjetivo, mas quando se estende ao longo do tempo, sim, há um momento em que é importante ajudar o outro a ver para além do problema, a ver a solução, a se tornar a solução, não é? Mas não podemos ainda assim, nesse momento, esperar que o outro faça diferente, só porque nós dizemos para fazer diferente, só porque nós vemos claramente qual seria o caminho. Nós não estamos lá, não estamos debaixo de todas aquelas emoções, não é? Vemos mais claramente o caminho. Mas o outro pode ainda não estar em condições de seguir caminho. Então, a arte de querer modificar os outros, aparece-me um bom conselho, porque todos nós tentamos mudar o mundo em volta, mas ele não vai mudar só porque nós queremos que ele mude. A única forma do mundo em volta mudar é nós mudarmos. e nós sermos essa mudança. E isto parece muito clichê, é uma das ideias, como já partilhei aqui noutros momentos, orientadoras da minha vida, porque me faz todo o sentido. E pode parecer, então, muito clichê, mas é a verdade. A forma como nós olhamos as circunstâncias em volta, ou a necessidade do mundo mudar, tem só a ver com a nossa perspectiva. Só. E nós podemos ser os primeiros a fazer esta mudança, podemos inspirar os outros a fazê-la, mostrar que é possível fazer, embora não fazendo com esse intuito. E sim, fazendo, porque é aquilo que nos faz todo o sentido a nós fazer. Mas, pronto, esta é a minha perspectiva, é aquilo que me faz sentido a mim, não quer dizer que seja aquilo que faz sentido a si. O que mais gostaria de dizer sobre isto? Falei, julgo que ontem, sobre... Já estou perdida ontem ou ontem, sobre o casulo das borboletas, não é? Quando falei sobre aquela minha partilha sobre amar o mundo. Há um momento em que nós precisamos de, tal como a borboleta, libertar o casulo, libertar determinadas crenças, determinados pensamentos para poder abrir as asas e voar. E, muitas vezes, nós queremos que os outros... Porque conseguimos ver as asas deles, ou o potencial que eles têm para abrir as asas, suas asas e voarem. O potencial que eles têm para ultrapassar aquela situação e, após o fazerem, crescerem, se desenvolverem, mostrarem as suas cores, a sua beleza. Mas o outro pode ainda não estar nesse momento, não é? E pode estar a ser difícil ele perceber ou conseguir usar as suas asas. Mas nós não podemos empurrar uma borboleta para fora do casulo. Se nós abrirmos o casulo de uma borboleta, mesmo que já esteja toda formada, mas que ainda não tenha saído do casulo, o que acontece é que a borboleta morre. Porque ela precisa. Aquele momento em que ela abre o casulo com a força das suas asas, é muito importante. Este exercício de força é muito importante para ela se fortalecer e conseguir depois voar. Se não for ela a abrir o seu próprio casulo, a se libertar dele, depois ela não conseguirá voar e morrerá. Então nós podemos trazer isto, esta realidade, para a nossa história, e usamos esta metáfora aqui para nós. porque, de facto, se nós quisermos empurrar alguém para fora do casulo e forçar alguém a voar, pode ser ser demais. E ela pode não conseguir voar. Precisa de ser a própria pessoa a abrir, a sair, a se libertar do casulo. Nós podemos ajudá-la a fazê-lo, mas não fazendo-o por ela. É como aquela metáfora de dar-lhe o peixe ou dar-lhe a cana, não lhe dê o peixe, não é? Não tem muito a ver com isto. Então, se pararmos de modificar, de querer modificar os outros, isto vai simplificar também muito a nossa vida. Porque podemos ter mais tempo e mais recursos disponíveis para aquelas outras áreas da nossa vida que precisam de atenção, que são realmente as áreas da nossa vida, não as vidas dos outros. E se nós nos ocuparmos com as nossas necessidades, não é fechando as portas aos outros ou deixando-te lá estar para os outros, de forma alguma, mas ao querer cuidar, ao querer mudar, é cuidarmos da nossa vida e das nossas coisas, dos nossos queios. E isto será muito mais eficaz. Nós seremos mais eficientes também porque poderemos ver resultados mais facilmente. Esta é a reflexão que deixo aqui, que proponho para hoje. o que retira daqui para si, o que quer manter em si para o seu dia-a-dia, para não esquecer. Porque tudo isto, nada disto é novo, tudo isto é familiar para todos nós, nós sabemos. Mas distraímos-nos facilmente, não é? Então, lembrando que se houver algo destas reflexões que possa ser-lhe útil, que queira levar para si, pode até tomar nota num bloquinho, numa agenda, na sua agenda. e para se lembrar mais vezes. Não sei. Diga-me o que quer levar daqui para si nos comentários. Vamos continuar com estas trocas. Gosto muito destas trocas. E por hoje é só. Até amanhã, para mais uma reflexão e uma outra partilha. E tenha um dia feliz. Tchau. Tchau.